Olá galerinha do canal Tutorial Nerd, hoje eu vou trazer um vídeo aqui para vocês galerinha como vocês resolver problemas no aplicativo Serasa, ele está com bug, não está querendo abrir ou ele abre e vocês colocam o CPF de vocês e não segue para frente, então eu vou trazer soluções para vocês como resolver esses problemas, beleza? Primeiramente eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o like e ativassem as notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Vou deixar passando aqui embaixo minhas redes sociais para vocês irem lá, deixar um direct de vídeo novo, então deixem os comentários desse vídeo Vou deixar passando aqui também meu Kawaii para vocês irem lá, começar a me seguir lá também no Kawaii, viu? E vamos para o vídeo, beleza? Aqui o primeiro passo, eu vou deixar vários passos aí para vocês, né? Aí o primeiro passo vocês vão vir aqui na Play Store, né? para estar resolvendo esse problema, vai vir aqui, pesquisar Serasa e ver se o aplicativo está atualizado, tá vendo? Você vai tocar aqui e se aqui, ó, tiver igual está aqui para mim atualizar, você vai atualizar o aplicativo, tá vendo? Vocês colocam para atualizar o aplicativo aqui pessoal, como vocês podem ver, né? Já está terminando de atualizar o aplicativo aqui, ó aí vai instalar instalando aqui, vai aparecer aqui o nome abrir, aí você já abre o aplicativo e vê se está funcionando certinho, se não tiver funcionando, se não tiver, vocês atualizou aqui, não tiver funcionando, vocês tocou em abrir não tiver funcionando aqui, apareceu abrir agora, e não tiver funcionando, vocês vão para o segundo passo vocês vão voltar aqui e vai vir aqui, nessa opção aqui, ó aí vocês verificam se a hora e a data do seu celular está certa se não tiver certa, vocês vão vir aqui embaixo, vai vir aqui em configurações adicionais vocês vão vir em configurações, configurações adicionais, né? data e hora e aqui vocês vão tocar aqui para desmarcar e corrigir a data a hora e vem aqui em cima e corrigir a data beleza? corrigiu a data, vocês foram no aplicativo, não funcionou vocês vão voltar de novo e vai fazer esse passo aqui, ó vocês vão vir, tocar no aplicativo e segurar um pouquinho porque se vocês tocar nele e soltar rápido ele vai abrir o aplicativo, né? aí se vocês tem que tocar e segurar, aí vocês vêm nesse i aqui, ó vocês vão vir para essa página aqui, ó, tá vendo? se caso vocês não conseguir assim, eu vou mostrar vocês pelas configurações também vou mostrar pelas configurações, vocês vão vir aqui vai vir no aplicativo aqui de configurações, tá vendo? conforme ele aqui, ó, ele aqui, ó configurações aqui vocês vão vir em apps gerenciar apps vocês tocam em gerenciar apps vocês podem estar procurando o aplicativo aqui então vocês vêm aqui na lupa de pesquisar toca na lupa de pesquisar escreve o nome Serasa aí aqui já apareceu o Serasa vocês tocam em cima vê para o mesmo local que eu estava antes, beleza? aí aqui, ó, primeiramente vocês vão vir aqui, ó fazer permissões no aplicativo aqui, ó, por exemplo, câmeras vocês aqui, ó, permitir durante o uso do app, tá vendo? tá vendo que o meu tá permitido vocês permitem contatos permitir, tá vendo? vocês permitem tudo pode vir aqui, ó porque se não tiver permitido vai estar assim, quer ver? vou mostrar pra vocês aí vai ficar aqui embaixo aí vocês vão tocar aqui aí tá, não permitir vocês vão tocar em permitir, tá vendo? aí vocês permitiu eles vão passar tudo aqui pra cima e aí vocês entram no aplicativo e tentam ver se tá funcionando se não tiver funcionando novamente vocês vão ir pro outro passo pra esse outro passo aqui, ó vocês vão voltar aqui, ó na mesma página você nem sai daqui vem aqui aqui o meu já aparece aqui é, limpar dados aqui embaixo tá vendo? vocês podem tocar aqui tem limpar cachê e limpar todos os dados beleza? aí, mas se o de vocês não aparecer aqui vocês vão vir aqui em armazenamento tá vendo? vocês tocam em armazenamento vai aparecer limpar dados do mexeito aí vocês tocam em limpar dados lembrando que vocês limpam no cachê vocês vão limpar a memória do aplicativo no caso é só a lixeira, né? vocês vão limpar só o que tem de lixo lá esse limpo aqui, ó aí, ó limpou só aquela o cachê, né? do aplicativo então não vai sumir nenhum dado de vocês de lá então vocês podem voltar e entrar normalmente e aqui, ó se vocês virem limpar todos os dados aí já fala aqui, ó todos os dados do app incluindo arquivos configurações contas, bancos de dados e cachê serão excluídos permanentemente então aí quando você for entrar no aplicativo normalmente se vocês excluir por aqui é... vocês vão ter que colocar o CPF e a senha de vocês novamente beleza? então lembrando vocês que vocês fazem isso aqui aí vocês vão lá no aplicativo vocês tocam aqui pra limpar você vai lá no aplicativo e coloca novamente o CPF e a senha de vocês para poder ter acesso no aplicativo porque vai sair de tudo entendeu? aí vocês fazem isso aí é... vocês já entram lá no aplicativo e veem se tá funcionando se não tiver funcionando vocês já vêm pra esse outro passo aqui, ó beleza? é... forçar uma parada vocês forçam uma parada se aqui tiver é... em preto assim como tá aqui limpar dados e desinstalar vocês tocam aqui, ó e forçam uma parada no aplicativo se caos não funcionar também vocês vai desinstalar o aplicativo desinstalar e instalar novamente beleza? e... e se isso aí também não funcionar vocês vai reiniciar seu celular beleza? e esse aí vocês reiniciaem seu celular, né? pra poder ele tá fazendo alguma configuração é... qualquer coisa vocês podem desinstalar o aplicativo e reiniciar seu celular depois beleza? e aí quando você reiniciar aqui e voltar novamente você vai instalar o aplicativo novamente que aí vai é... pode resolver, né? o caso de vocês beleza? esse aí é o vídeo, galerinha gostaria que vocês se inscrevessem no canal e deixassem o like valeu, galerinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho